A gente só leva a recobar o que se manda com o poder, e o que serve os correntes da sua parte de sucesso. E assim, como é que é? Porque a gente está ali na terra, na terra e 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 na terra. Não sei o pacote, mas tem uma lei fechou, mas não sei o tema. A gente está ali na terra e na terra e na terra. e a lei não faz sentido abenão. Mas é para se falar melhor. Nesse caso fazem-se, até que quando falam que falam ou falam que falam que não foram os amigos de um novo interior, mas não são as iguais que mais pintaram. Mas é o que se fala a live bom para as pessoas. E nós não estamos comendo a live bom, não, se está os seus... Nós vamos prestar a live bom. O quando se falam — eu não tanto que eu não posso me fazer, não posso? Não sei não acredito. Música Ache a uma pessoa mais vacata agora. Mas quase agora, eu Ver a Fal 용 pra Ver, pra lá, o trabalho para comprovar no trabalho para criar um caso até mais gracioso tem direito a euýchto. Eu não Absor evo para melhorar acaba disso por problema, o que está na verdade, eu não vou a o meu lugar para poder thriver na minha grande marca fica com alguns franceses, ou qualquer pessoa. Qual foi? Antes do que você tenha gostado Takam, common條, muito bohada. O que daí daí vem o Stelio? O que daí daí vem o Stelio? Asta que deixa um bom. Stelio um bom, você está bem bom, Alguma de Pesquinha. Então, o que é a coisa que você não vai? Vamos lá para que não não foi um talivo. Ficou, comprei. Vamos lá para os quatro. Só de lá, gente. Vou fazer com que o seu poder. Eu vou fazer um bom de Pesquinha. Mas mesmo, então, eu fi, um bom de Pesquinha? Eu vou fazer com que foi o que o que não foi, que tem a gente que vai dar um lugar para afetar. E o melhor é a partir de lá. Então, o melhor é o que funciona? Eu acho que é uma fantasia, mas eu acho que é uma fantasia, que está a partir de lá. É uma fantasia. É uma fantasia do mundo que está pensando, é muito interessante, porque tem uma bom utilização de pessoas que não é? Você está fazendo a mesma fantasia do Brasil? O que é o que é que eu estou fazendo? E a gente tem que ficará muito exigente e a gente vai ficar com o estereiro. E a gente vai ficar com a gente que fica assim. E a gente vai ficar com as barulhas do meu lado. Mas, pra mim mesmo que não perv móvel, tá? Quando eu gostei do meu lado. Eu não pervíciou. Eu não pervíciou eu 37, mas aquele que ficou com a gente. Eu não pervíciou eu também a vida rompiu. É que eu ia agora mais embora vai contar com algo que você já viu, As pessoas não tem que serão todos os pacientes, o que é que você vai fazer lá, essa é a maior coisa do que você está... a sua especialidade, que sua abertura não é, e ela tem que estar aqui, ela é um dia de salvo... mas quando a gente vai lá, eu também não sei que a gente vai fazer isso, mas não vai dar uma coisa mais alta, não vai ter que ir embora. E aí Não é uma pessoa que eu falar em diversos de vida. Eu vou falar sobre isso não é zero em torno a melhorar daquilhar, mas as pessoas que você está aqui no Brasil. Nós trabalhamos muito muito aqui, porque o Brasil é a todas as pessoas em questão de vida. É um dos que eles não chegam aqui no Brasil. Todos os outros preços que você está aqui, nós temos um pequeno humano... o caso da artística, abordava as luzes, a infección de espacios, o caso da artística, o caso da artística, no caso da artística, não é que não há mais de maiores. A questão da artística que refletiremos, nem escer a cast Tingulations no Brasil, o caso da artística que são feituzos, . . o que acontece na galantia do mundo e quando sei que é uma pergunta que é a pessoa é fechada. E aí? Não... E aí? Não, 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 não é que isso que você já está. Você quer que você está aqui? Você está aqui? Não? E aí? E aqui uma grande coisa que você já está aqui nos 20 anos atrás. Agora, você está aqui, está aqui na parte de baixo. Mas eu tenho aqui, não tenho aqui na parte de baixo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O motivo sempre se tende a cair naOWNADE inicial... Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.